Música Que hambúrguer gostoso Olha só, sente o cheiro Mas que hambúrguer gostoso Ai, meu Deus, meu amor Ai, meu Deus, meu amor Oh, nenenzinha, casa, mamãe tá aqui Mamãe tá bem, meu amor Para de chorar Oh, menina boazinha, para de chorar Oh, nenenzinha Oh, menina, mozzi boazinha Pera, que horas são? Cadê meu celular? Ai, meu Deus, ai, meu Deus Filhinha, cadê meu celular, filha? Ai, achei, ai, meu celular Ainda bem, que horas são agora? Meu Deus, eu tô atrasada Eu vou ligar para o meu abafrãozinha Para cuidar da minha filha Urgente Ah, meu celular Pera, cadê meu celular? Ah, a Bianquinha Alô? Alô? Oi, será que você pode vir aqui para cuidar da minha filha? Oi, Bianquinha, para cuidar da sua filha? Ai, meu Deus, gente Eu não sei como cuidar de neném direito A Bianquinha vem com essa de novo Ah, mas só que precisa vir rápido Porque acho que eu tô atrasada para o trabalho Tá bom, Bianquinha Tá, seis horas eu tô aí Tá bom, seis horas você vai estar aqui, tá? Dez minutinho Tchau Tchau Aleluia Ela daqui a pouco, em dez minutos, vai vir aqui Ai, meu Deus Era só o que me faltava E para acabar ainda O Izinho não tá junto para me ajudar O que que eu vou fazer? Ai, meu Deus Eu tô com uma fome danada Eu preciso comer, arrumar essa toda bagunça E trabalhar Eu preciso também me arrumar Que eu não posso ir para o trabalho assim Eu preciso colocar meu jaleco Preciso colocar a minha faixinha aqui E, gente, eu tô desesperada Não, não Calma, filhinha Para de chorar Para que eu cheguei a mamãezinha Isso, Ninho Ai, gente Essa garota é muito boazinha Para de chorar na hora Agora eu preciso me arrumar Ai, meu Deus Eu preciso me arrumar rápido A Franzinha já deve tá vindo E, além do mais Pra acompanhar Eu preciso arrumar Essa bagunça Oi Faltou a minha faixa de enfermeira Aqui Achei Isso Agora sim eu tô pronto Só falta a Franzinha chegar, né? Enquanto isso Eu vou arrumar essa bagunça Pronto Tudo pronto Pera Tem alguém batendo na porta Eu acho que é a Franzinha Vamos lá Isso, Franzinha Pode entrar, pode entrar Oxe Vidaquinha Vidaquinha Oxe, Bianquinha Tá doido O que aconteceu? Eu tô com muita fome Eu posso ir lá pro trabalho Eu não comi nada, Franzinha Ô, Bianquinha Você tá doida Eu devolvo minha batata Eu tô com muita fome Ai, peraí A bebê tá chorando Ai, não vou ter cuidado É do resto Eu preciso ir, tá? Tchau Mas, meu Deus do céu Céu Céu, Franzinha As coisas da bebê tá ali Ai, meu Deus do céu Gente O que cabia aqui Tem na cabeça? O nenê tá chorando Calma, Yasmin Que que foi? Não chora Você quer batata? Come batata Ai, meu Deus Não pode dar essas coisas pro nenê Calma Ai, eu já Posso, posso, posso Não Não é pra você chorar mais Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ela não para de chorar, gente Eu não sei o que fazer Espera O que será que o Izinho faria no meu lugar? Não, não Acho que não é muito bom assim Eu pensar nessas coisas Porque, olha É perigoso Já sei Vou brincar de jogar lá pra cima Será que ela para? Vamos Vamos lá, Yasmin Eita, nossa Qual é que eu te julgo aqui? Nossa Calma Calma Já sei Vamos Mamadinho Ai, meu Deus do céu, gente Ela não para de chorar Uma hora depois Nossa senhora, gente Eu tô falando baixo Porque agora que eu consegui fazer Ela fica quieta Ela tava com fome A Bianquinha saiu pra trabalhar E esqueceu de dar mamar pra ela Já sei Vou pôr ela ali no bercinho Pra mim poder brincar de slime A chupita que é pra garantir que ela vai ficar quieta Pronto Opa Nossa senhora, só quase acorda a criança Agora, olha só o que eu achei aqui, gente A slime da Bianquinha Então, eu vou brincar um pouquinho, né? Nossa, essa slime tá muito boa Vai escutando Olha isso Olha isso Que da hora Ainda bem, gente Que ela não acordou ainda, né? Opa Eita Meu Deus do céu Alguma coisa errada tem com essa criança Aconteceu com ela, gente Ela tá cheia de pinta Por que você tá chorando de novo, Yasmin? Não chore, Yasmin Ai, meu Deus, gente E agora o que eu vou fazer? Já sei Eu vou ligar pra mãe dela Pera Ai, meu Deus Ai, atende, Bianquinha Atende Alô, Bianquinha É a Franzinha Ô, Bianquinha Então, sabe o que é? Eu tava aqui brincando de slime E a Yasmin tava dormindo Só que agora eu fui olhar ela Que ela tava chorando, né? Aí Ela tá cheia de pinta vermelha Eu não sei o que é isso Tá, vem logo Eu não sei o que fazer Ela não para de chorar Então tá bom Tchau Ai, graças a Deus Graças a Deus A Bianquinha tá vindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Franzinha O que que aconteceu? Nossa Senhora Franzinha O que que você fez pra ela ficar assim? Sabe o que que é, Bianquinha? Eu não fiz nada Eu só dei mamar pra ela Que você esqueceu de dar mamadeira Nada mesmo? Nada mesmo? Nada, nada Nada mesmo? Nada, nada Só mamar mesmo Não foi, galera? Mas por acaso Você deu aquela batata? Assim, sabe, Bianquinha? Na hora do desespero Eu dei só um pedacinho pra ela Franzinha Ela tem alergia E agora? E agora, meu Deus do céu Bianquinha Ela tá cheia de pintinha E eu acho que ela tá com febre Cadê a sua maleta? Franzinha Me dá aqui Ai, meu Deus Franzinha Eu preciso examinar ela Pra ter certeza Que ela tá com alergia Porque Naquela batata Tem um monte de coisa Que faz mal pra bebê Por isso que você nunca pode Dar aquela batata pra bebê De um ano Ai, tá bom, gente Tá vendo? Coloca uma criança Pra cuidar de outra criança Mas é nisso que dá Não pode Tá, Bianquinha Vamos por ela então na cama É, calma, Franzinha Não é assim que você põe Tá, vai Gente Vamos examinar O coração dela Tá tudo certo Com o coração dela, Bianquinha? Com o coraçãozinho dela Tá tudo certinho Sim E agora o que você vai fazer? Agora eu preciso ver Os ouvidinhos dela Nossa senhora Aqui está tudo certo Você tem que virar assim, ó E aqui também Tá tudo certo no ouvido? Tudo certo E a garganta? Calma, Franzinha Eu tô preocupada Uma vez por uma Entendi Nenê, abre a boquinha pra mamãe Meu Deus Tá nascendo o dente nela Franzinha Não pode Assustar As doutoras assim Desculpa Aqui está tudo bem O que mais? E agora? Calma, Franzinha Vamos ver se ela está com febre Tá Deixa eu te ajudar aqui, tá? Aqui Oxe Achei que era no tubato Ai, vamos ver agora Meu Deus, bebê Você está com 40 de febre Meu Deus E agora? O que faremos? Franzinha Acho que não vai ter outro jeito Eu vou ter que dar A injeçãozinha nela Ai Meu Deus Eu não gosto de injeção, gente Te doi demais Então, Franzinha Nós vamos ter que dar, viu? A mamãe vai ter que dar uma injeçãozinha Não vai doer, tá? Pronto, neném Calma Pronto, não precisa chorar Calma Aqui, bebê Pronto Já vai chorar, já Tá bom? Pronto, neném Pronto, Bianquinha E olha, chorou Graças a Deus, né? Graças a Deus, né, Fran? Então, sabe, Bianquinha Ora, você me desculpa mesmo, né? Assim, eu não queria fazer mal nenhum pro seu neném Só que agora eu preciso ir Que a minha mãe está chamando, tá? Tchau Tchau, Yasmin Ai, agora eu vou ficar aqui com o meu neném mesmo Que essa noite eu tô de folga E aquela fronzinha, hein? Desastroda